Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Davi e hoje a gente vai falar de metagame competitivo, só que dessa vez no Modern, e antes que a gente comece a falar, não deixe de se inscrever no nosso canal, dá uma curtida aí no vídeo, porque isso ajuda mais a gente a crescer, as pessoas conhecerem, assistirem os nossos vídeos, e clica também no sininho, que aí você fica a par das novidades do canal, sempre que tem um vídeo novo você vai ficar sabendo, além de ter Magic, a gente também tem gameplays de jogos bacanas aí, inclusive na área de RPG. Então galera, vamos falar do nosso assunto principal, assunto de hoje, é Modern, e uma carta em específico, que é a carta que está dando muitos problemas, é a carta que já está há um bom tempo, vamos dizer assim, na lista de atenção, né, naquela, melhor tomar cuidado, que ela pode escambar, e essa carta é a Simian Spirit Guide, Simian Spirit Guide, custa 3 manas, está aí na sua tela, aparentemente inofensivo, né, 12 incolores no vermelho, 2 barra 2, já vi batendo, e até matando na porrada, mas o que na realidade ele faz de absurdo, é que você pode exilar ele da sua mão e gerar um mana vermelho, você aí está vendo a versão mais antiga dele, que não tinha o texto exílio, né, mas naquele tempo você removia do jogo, né, mas é isso, é exílio, tá, e eu quis botar o desenho antigo, e porque sim, e acabou, tá, eu gosto mais do template antigo. Bem, o problema do Simian Spirit Guide já vem de longa data, tá, por conta de que, Davi? É, há um bom tempo, desde o apocalipse Eldrazi, no nosso modern, quando veio o bloco desindicar, principalmente, juramento das sentinelas, começaram a abusar de jogadas do tipo cálice pra um, ou então jogadas ridículas, do tipo, você faz um mimo que Eldrazi, aí vai só subindo a apelação, né, mas basicamente, o cálice do vácuo pra um, no turno um, é uma coisa idiota, é absurda de você lidar, né, e graças ao Simian Spirit Guide, isso aí é possível, a gente não tinha tanto deck assim que abusava dessa jogada, mas atualmente tem até bem mais, né, isso já é o suficiente pra você falar, caraca, que desgraça de carta, e essa carta é que mantém, por exemplo, um deck desgracento, desgracento, como um Ed, a de Nausea, no formato, que é um deck basicamente de combo, que não faz nada além de combate, você praticamente não existe na mesa, ele tá lá, igual um alienado, fazendo as jogadas dele até combate, né, enfim, se tu matar o cara muito rápido, ou arrumar as meias de fazer o combo dele falhar, ele vai combate, acabou, tá, bem, tá, só que com a chegada da nova coleção Guerra das Centelhas, que por sinal vai sendo considerada a coleção mais impactante dos últimos tempos, pro modern, acho que uma coleção desse estilo, assim, com tanto impacto, que eu lembro de ter sido o Larkana, mas mesmo o Larkana demorou tanto a ter um impacto, hoje tem muita carta de Larkana jogar modern, mas, essa coleção chegou arrepiando, tem pelo menos aí umas 16 cartas que estão jogando modern, e, muito porque, não só porque tem os Plains Walkers, mas tem cartas que não são Plains Walkers e estão fazendo teu reboot. Uma delas, que aí envolve a nossa discussão do nosso Simi Spirit Guide, que eu vou, obviamente, botar aí na tela, é o Neuform, o Neuform é tipo um Eldred Revolution, só que por duas manas, você vai lá, sacrifica o bicho teu e vai buscar um pouquinho maior. Aí, qual o problema do deck de Neuform? Que nem é, tá, é um, mas tem uma jogada possível, você consegue, com o deck, matar no turno 1 o seu oponente. Isso já é muito imbecil, porque você vai, por exemplo, aí você pergunta, por que o Simi entra nessa história? É que o Simi Spirit Guide vai gerar um Mana Vermelho, eu vou supor, você vai fazer o teu terreno da vez, só que existe uma carta chamada Mana Amorfose, que você vai converter a Mana nas cores que você quiser. E aí, que dá ruim, porque aí você vai poder, por exemplo, fazer um Alossal Rider, isolando carta da mão, e ele custa 7, aí já viu, né? Sacrifico o Alossal Rider, vai buscar o Grizel Brand, o Grizel Brand vai te permitir comprar cartas ao custo de vida, você vai comprar o que você precisa para atacar Assalto Sismo e descarregar a lente na cara do oponente, pronto, o oponente morreu, né? Ah, mas aí ele perde vida para cá, aí usa Norish Show, ou seja, é um monte de carta que vai fazer por efeito de custo zero, tá? E essa degeneração começa justamente porque tem uma carta como o Simi Spirit Guide, que já permite jogar Neoform no turno 1, que não deveria, tá? Não tem só esse tipo de lista, tem listas usando Neoform também com o Druidinha, que dá menos um menos um, né? Que fica gerando Mana, né? Infinito, conta disso, de combo. Tem Neoform usando com o deck da Vanifar, né? Que faz, tipo, a criatura Burfin Pod, né? Mas, enfim, a carta joga até sem não ter o Simi Spirit Guide. Só que o problema é que o Simi Spirit Guide permite jogadas idiotas, assim, tipo, acelera muito esse tipo de jogadas. Então estamos chegando a um ponto que não dá mais para aceitar essa carta. Na minha opinião, ela tem que ser banida, tá? Independente de Modern Horizons. Porque Modern Horizons, para poder fixar o Modern, né? A ponto de Simi Spirit Guide não ser mais um problema, é transformar o Modern em Legacy. Vai ter que, tipo, reeditar Force of Fuel, Wasteland, K7A4. Aí, com essas respostas ultra rápidas, de turno 1, turno 0, aí pode ser que você não precise banir o Simi Spirit Guide. Tanto que ele não é absurdo no Legacy. Porque aí no Legacy também tem a Elfist Spirit Guide, que faz a mesma cor, só que gerando verde. Minha opinião, que eu acho que não vai acontecer isso. E então, melhor, por questão de, não só de você tirar essas jogadas degeneradas, mas, ah, beleza, você vai perder o Ad Nausea no formato. Ó, quem é que vai sentir falta de Ad Nausea? Minha dúzia, né? E, compensação, o formato ganha a possibilidade de vários outros decks que não conseguem jogar, porque talvez sejam decks muito bons, mas que não tenham jogadas degeneradas. Apenas jogadas justas, assim, tipo, o quê? São fortes, mas são contornáveis. Você não te tira o oponente diretamente de jogo, né? Uma carta, por exemplo, que poderia jogar mais no Modern, com o banimento do Simi Spirit Guide, seria o próprio Dreadhorde Acanis. Que é um cara que possibilita você fazer dois fortes, dois raios, fazer um monte de coisa. Só que, é, justam jogadas muito boas, mas que não são jogadas que necessariamente acabem com o jogo, entendeu? Então, no formato em que você tem decks que fazem coisas mirabolantes no turno 1, 2 e 3, esse tipo de deck nunca vai aparecer. Vai ser muito difícil isso acontecer, tá? Então, eu acho esse tipo de carta muito mais degenerativa. Os decks de fênix que o pessoal estava chorando, estão, dá dando para responder. Então, até que aparece? Aparece. Mas, ó, o Mano está com força, que é inclusive porque ganhou o Deput of Detention. Agora, com o Guerra nas Centelhas, mudou muita coisa, porque esse carne novo está absurdo. Então, esse, aliás, esse é um outro problema, porque às vezes, o carne caindo na 3, por conta do Simi Spirit Guide, ou na 2, porque também tem só o Lens, essas coisas assim, não tem todas, né? Não é igual o no Legacy, mas tem, pelo menos, é o Drase Tempo ainda, né? Não vai sair o carne, mas vai sair outras coisas esquisitas. Mas, aí, você pode acelerar ainda assim com o Simi Spirit Guide. Aí, com o Simi Spirit Guide, você faz o carne, busca a Ponte Traiçoeira, e aí, ferrou para o Agro. Não dá. Não dá para a gente manter esse tipo de carta no formato. Esse carne, ele também faz os jogados esquisitos, né? Que busca a Micossifilatice, e aí, praticamente, acaba com a possibilidade do teu oponente jogar Mana. Só que aí, que eu te falo, ainda assim, já é a carta de 4 mantas, não vou falar de carta de 6 mantas, são cartas que você consegue responder, consegue lidar, entendeu? Agora, o Simi Spirit Guide, não. Ele acelera muito tudo. E aí, esse tipo de carta, realmente, eu não acho ela aceitável no formato. seja por permitir combo no turno 1, seja simplesmente por permitir jogada, cálice para 1, vai, no turno 1. Não dá. isso aí, é a jogada que tem que acabar no modern, tá? Com isso, você vai, com certeza, multiplicar os decks que tem no formato. O que eu vejo hoje, é, por exemplo, o Red Prison está crescendo muito, porque já ganhou essa carta, o Carne Novo, o Grande Criador, ganhou, já tinha outras cartas importantes, já fazer o deck, talvez, rodar, mas com o Carne Grande Criador, o deck ficou absurdo. E aí, você ainda tem a Blast Zone. A Blast Zone, ela, por exemplo, anula todos os benefícios que os humanos ganharam com a vinda do Deputy of Detention. Porque a Blast Zone, não tem... Com o que você vai responder com a Blast Zone? Com agulha, né? Com o Piff Needle, ou algo similar. Porque, basicamente, ela entra para 1, já quebra o Vile, já quebra o Champion of Perish, quer dizer, é uma carta muito forte, que está jogando em vários baralhos, está jogando até no Dread, né? Só que é uma carta, que não é uma carta para ganhar o jogo, é uma carta para te evitar perder o jogo. Então, por isso que é uma carta justa. É um terreno muito bom, vai ter muita aplicação, mas é justo. O Simp Spirit Guide, não. É uma carta que inibe o imponente de jogar, se fizer cálice para 1, ou simplesmente combo e acabou. Aí, você fica a ver na vida. Não dá, minha filha. Então, basicamente, o que eu acho é... Essa carta tem que ser banida. Não sei se você concorda ou discorda de mim. Deixe aí o teu comentário no canal. E eu tenho outro assunto polêmico para Modern, mas isso aí deixa para um outro vídeo, né? Mas já deixar vocês coçando a cabeça. Mas eu acho que está na hora de rever o banimento no Modern, tá? Não no Legacy. No Modern do Deathrite Shaman. Deathrite Shaman. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque ele ataca a Grave, o Modern já não é o mesmo tempos atrás. Você tem muito mais resposta, muito mais velocidade. Esse cara aí, de repente, ele mais do que dá velocidade, ele vai ser muito mais uma boa defesa contra estratégias de cemitério que estão ridículas de forte, né? E aí? Não. Não comenta sobre isso, não. Deixa para o próximo vídeo que eu vou entrar nesse assunto num outro momento. Mas, fala aí o que você acha do macaquinho, se você acha que ele tem que ser banido, ou se ele está justo como está. Deixa seu comentário aí. E até a próxima! Obrigado. Obrigado.